Mais uma vez Você quer que escreva no meu peito Com letras tatuadas Ou mande publicar domingo de manhã Em todos os jornais Fazer chover folhetos coloridos Nas praias apinhadas Puxar seu nome num teco teco azul Em letras garrafais Mas diga por favor Que provas você quer Que eu grave no meu corpo Que ponha nos jornais Escreva lá no céu Que eu não posso mais Viver sem seu amor Música Fazer chover folhetos coloridos Nas praias apinhadas Puxar seu nome num teco teco azul Em letras garrafais Mas diga por favor Mas diga por favor Que provas você quer Que eu grave no meu corpo Que eu grave no meu corpo Que ponha nos jornais Escreva lá no céu Que eu não posso mais Viver sem seu amor Música 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 O que é isso?